Eu acredito muito que uma das grandes bandeiras que eu levanto aqui no meu consultório e também na rede social é a bandeira da neuroreabilitação. É mostrar para os pacientes neurológicos o quanto é importante eles conhecerem todos os processos, todas as terapias, todos os tratamentos que eles podem se envolver, que eles podem aderir para ter melhoras, para ter ganhos funcionais. Muitas vezes em neurologia nós não temos um tratamento de cura para oferecer ao paciente, mas nós sempre temos tratamentos que vão melhorar os sintomas dos pacientes. Alguns podem ser um pouco mais refratários, um pouco mais difíceis de responder, outros menos difíceis, mas a gente está aqui, o profissional, o especialista em neurologia, o neurologista está aqui para poder driblar aí quando a resposta não é aquela esperada pelo paciente. Hoje nós temos a medicina avançando muito, nós temos muitos tratamentos novos, nós temos muitos diagnósticos novos sendo feitos, diagnósticos genéticos, entendendo mais como funcionam as doenças para poder propor tratamentos cada vez mais de ponta, cada vez mais que vão realmente ali específico para a doença. O termo que a gente tem usado cada vez mais na medicina é a medicina de precisão. É aquele tratamento que vai tratar aquele indivíduo que tem aquela doença, porque aquela resposta do indivíduo é única. A medicina caminha para isso, nós já temos muito exemplo disso aí no nosso dia a dia. Mas a gente precisa focar nessa neuroreabilitação, a gente precisa firmar esse compromisso com o nosso paciente e o nosso paciente também firmar esse compromisso com ele, se ele é adulto, e ter um pacto muito grande com as famílias quando o paciente é criança. E a gente fala muito de qualidade de vida na neuroreabilitação. O que eu quero para o meu paciente? Eu quero que ele tenha qualidade de vida, eu quero que ele atinja o maior grau de funcionalidade que ele puder, eu quero que ele não sinta dor, eu quero que ele fique confortável, eu quero que ele tenha uma vida social, eu quero que ele se divirta, eu quero que ele tenha amigos, eu quero que ele tenha com quem conversar, eu quero que ele tenha qualidade de vida. E essa tem que ser a nossa grande bandeira, essa tem que ser a nossa grande luta. E como que a gente vai fazer isso, doutora? Então, saúde, a própria OMS ela já diz, saúde não é ausência de doença. Muita gente acha que, ah, eu não tenho doença, ninguém da minha família tem nenhuma doença, então está todo mundo saudável. Não está, não é por aí. Saúde é o perfeito, é aquele sentimento de bem-estar físico, social e mental. São três esferas que a gente não pode dissociá-las. Então, elas andam juntos, o físico, o mental e o social. Eu sempre falo aqui, nas redes sociais todas, a questão da saúde social, a questão de você ter amigos, de você ter uma rede de apoio, de você ter sua família. Então, isso é muito importante. A inserção, de novo, o paciente, por exemplo, o paciente que sofreu um AVC, ele tinha uma vida plena, anterior ao AVC, agora ele vai ter que reaprender. Uma palavra que eu gosto muito de usar é a reinvenção. Esse paciente vai ter que se reinventar. A vida não acaba ali no AVC. A vida começa de outra forma, diferente daquela que se tinha antes. É esse olhar que a gente tem que trazer para o paciente crônico, dizendo que ele pode sim ter uma melhora grande, ele pode sim ter ganhos funcionais, ele pode ter uma melhora na sua qualidade de vida, se a gente, conjuntamente, médico, família, paciente, trabalhar nesse sentido, oferecendo tudo o que a gente pode, oferecendo todas as terapias que estão ao nosso alcance. Lembrando que, às vezes, existirão limitações, mas a gente tem que trabalhar dentro dessas limitações. Perguntar sempre pela questão emocional do nosso paciente, como que está, esse paciente está bem, ele está bem com ele mesmo, ele está sorrindo, ele está fazendo amigos, ele está saindo, ele está inserido aí na sociedade, na igreja, na escola, na sua comunidade, ele está inserido, ele precisa estar. Isso faz parte, somos seres humanos, somos seres sociáveis, somos seres que precisamos de outro para nos comunicar, para nos fazer rir, para nos divertir, para estarmos ali, junto com todos, fazendo exatamente o que os outros fazem. dentro de nossas limitações, cada um vai ter a sua aí, mas tendo qualidade de vida. É isso que a gente busca, que esse paciente tenha conforto, que esse paciente não tenha dor, que esse paciente tenha vontade de viver cada dia mais e seja feliz da sua forma, do seu jeito de ser, sabendo que está cuidado, que está recebendo tratamentos, que está recebendo a atenção devida. Então, qualidade de vida, precisa andar muito junto com a neuroreabilitação. É esse pensamento que a gente tem que ter em mente, funcionalidade, qualidade de vida, para o nosso paciente, que é crônico, vai ser crônico, vai conhecer suas limitações, mas vai viver muito bem com elas e dentro das suas possibilidades. Então, é isso que a gente trabalha aqui. Muito tratamento, a gente vai para fora, a gente estuda, a gente busca, a gente traz para cá. Para quê? Para melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso paciente. E aí E aí Obrigado.